e fala pessoal tô aqui no meio de matagal galera o pessoal vou tá roçando esse mato aí eu tô com a roçadeira aqui ó tá bom rapaziada eu vou tá abaixando esse mato aqui roçando ele todinho aqui galera olha como tá alto tá vendo pessoal bom então conforme eu vou fazendo aqui o serviço pessoal vou mostrar vocês aqui depois que eu tiver feito aqui um bocado aqui tá bom galera vou sair logo aqui beirando aqui essa macaxeira aqui vou roçar de cima para baixo tecendo que eu acho que é melhor tá bom pessoal olha tá bem grande aqui o mato aqui mais devagarzinho a gente vai vai concluindo aqui tá bom galera vai acompanhando o vídeo aí pessoal até o final para vocês verem aí vou deixar aqui a mais ou menos do izara aqui minha tia daqui da minha tia pessoal ela mandou deixar aqui do izara que ela vai cavar do izara aqui para cara tá bom galera é isso aí acompanha o vídeo aí e fala rapaziada terminei aqui galera vamos pegar agora um pessoal nesse sozinho aí agora cansei e disse que eu tava roçando aqui eu vou dar uma andada aqui para mostrar você vai virando aqui pessoal você vai virar aqui o que é uma caixera aqui eu pulei esse pé aqui para só que depois a gente vem cá e brincar pode não falar aqui mas uma máquina aí mas não é velhinha e tá me liberando aqui rapaziada eu tava roçando aqui rapaz não deu pra mostrar vocês vai pegando as tiras e descendo é mais fácil tá bom pessoal do que a gente pega subindo força muito mais aí até aqui ó essa torceira de prata aqui foi o que minha tia pediu duas horas que ela quer aqui né qualquer coisa ela quiser limpar essa terra aqui pessoal aqui dois dias de sol aqui para cima tá aqui ó chama capim de cheiro até ver do jeito que tá aqui o fogo leva limpa aqui a terra ligeirinho só faz daqui para linha para carreira para limpar aí pessoal serviço concluído é aqui isso é esperar secar ela vai botar fogo para deixar a terra limpa para vir aí com a com as carvagem ou rapaziada dá uma volta por aqui para vocês verem esse troca aqui que é meio grosso aqui para não forçar a roçadeira pessoal eu deixei para ele depois corte ó esse pé de espinho aqui eu deixei também você faz ele aquela ali depois me corte a cachorra aí beirando ali a prata tá bom rapaziada mais ou menos dois mil dois mil metros quadrados aqui tá bom galera dois mil metros quadrados gostei aqui e não foi nem o dia inteiro né galera olha aqui mais ou menos uma hora uma hora uma hora e meia de serviço aqui vagazinho dá mais ou menos 2 horas mesmo pessoal aqui daqui daqui para a macaxeira dá 2 horas olha pessoal daqui para onde eu rocei tá mais ou menos nessa mesma distância né é isso pensa aí rapaz eu te mostrei para vocês aqui um pouco do meu meu serviço vou para casa agora tomar água eu falei pertinho tá gente pessoal tá tá aqui pertinho e meu bananal eu faço vídeo para mostrar a vocês olha lá o bananal novinho como tá bonitinho ele não chega tá verdinho né olha lá no outro lado tá gente pensa do outro lado da torcida de prata tá gente rapaziada até o próximo vídeo que todo mundo aí com deus valeu